Música Galera chegamos em Maceió É isso aí galera, segue na viagem Mas não se preocupem que vocês não estão no vídeo errado Esse vídeo é sobre Aracaju mesmo Porém nós chegamos pelo aeroporto de Maceió Os voos saindo de Fortaleza para Aracaju Sempre são bem salgados Então a gente optou por pegar um voo aqui para Maceió Alugamos um carro e estamos indo Lá para a capital de Sergipe A distância entre essas duas cidades São mais ou menos 311 km E dá quase 5 horas de viagem Então a gente está pegando a estrada agora E vamos compartilhar tudo com vocês Sobre o aluguel de carro Bom, nós alugamos no site da UFCAS Vou colocar o link aqui na descrição para vocês Eles não são uma locadora de carro Mas eles têm cadastrado no sistema deles Várias locadoras do Brasil e do mundo E aí eles fazem um comparativo De dizendo qual é a que está mais barata No caso dessa vez a que estava mais barata Era a Foco, aluguel de carros E aí a gente pegou o carro com eles Mas vale muito a pena Sempre que você for viajar Coloca lá o seu destino E ele vai te dar várias opções de locadoras E é super bacana reservar por lá Eu super recomendo E ainda tem forma de você acumular também cashback Chegamos, Aracaju Chegamos, galera Em Aracaju Finalmente Meu Deus do céu Parecia que não ia chegar nunca Foram quase 5 horas de estrada A gente chegou agora São o quê? 9h20 Mais ou menos 9h25 César está dizendo aqui Também o Pop Veio dirigindo e está descansando Mas são 9h25 A gente vai correr para tomar um banho E ir no restaurante Que tem aqui Que é um restaurante e casa de forró Que é super tradicional Aqui em Aracaju E como a gente vai ficar só uma noite aqui A gente quer aproveitar Para poder conhecer Então vamos correr Depois eu mostro mais a hospedagem para vocês A gente está hospedado bem aqui Na Orla do Atalaia Sobre a estrada A estrada é muito bacana, gente A maioria do trecho Tudo duplicado Tá? Bem sinalizada Tranquilo o trecho Cansativo Mas tranquilo Fomos na tradicional casa de forró Cariri Que é referência em todo o Nordeste Quando o assunto é estilo musical A casa é uma experiência imperdível Para quem quer provar os sabores E ritmos autênticos de Aracaju Em um clima bem descontraído A decoração do restaurante É um espetáculo à parte E chama muito a atenção Pelas suas cores vibrantes E artesanatos Que retratam o folclore E a cultura popular nordestina Gente, olha que legal Esse outro espaço aqui Do restaurante Cariri Muito legal Olha só Aí aqui funciona só Em alguns dias específicos Quando a casa está lotada Né, seu Hamilton? É, quando tem eventos A gente abre Aqui eu faço qualquer tipo de evento Sessão espírita, casamento Fala, meu Deus Missa de sétimo dia A casa tem estrutura para tudo O que quiser Uma bela estrutura, viu, gente? Bacana 22 anos 22 anos aqui já Gente, olha essa decoração Toda pensada nos mínimos detalhes É, é como escola de samba, né? Aqui você pode olhar Ah, vamos olhar aqui, amor Ali é a bodega, né? É, aquela parte Nossa, muito legal Olha Aí é a verdadeira A bodega lá do Juazeiro A caixa registradora Você vai pedir o que, amor? Nessa bodega? Olha, a gente vê Tem cachaça São naquelas ali Antiga, ó Pitú E a Paticis Lá da terra do Padim Paticis Olha aí Bom dia, galera Bom dia Agora sim Vamos começar aqui O nosso dia em Aracaju, né? Vamos tentar explorar aí O máximo da cidade Que a gente conseguir Mas antes Vamos tomar Aquele café Aquele café também A gente tá hospedado aqui No Sinas Praia Hotel Ele fica bem na Orla de Atalaia Que inclusive é uma das melhores Localizações pra ficar, né? Porque tem os melhores hotéis Os melhores restaurantes E esse aqui foi um hotel Que a gente encontrou Com um bom custo-benefício Vou colocar aí O link na descrição E antes da gente ir embora A gente faz um tour Aqui do quarto pra vocês Mas bora logo Tomar esse café Tem os ótimos Esses fresquinhos Tá bem pequeno Queijo Bem mexido Se agrada Ótimo Então fica bem Aqui na Orla E aqui tem Estacionamento gratuito Muitos hotéis Sem estados Que cobram Estacionamento, né? Mas aqui é gratuito A gente tá indo Pegar agora o carro Pra dar uma voltinha Na cidade E nas praias Agora pela manhã Era a primeira paradinha Aqui do dia Ainda na Orla Do Atalaia, né? Ficar a poucos metros Do hotel que nos está Alcanado Foi aqui no letreiro Eu amo Aracaju Claro que a gente Ia vir fazer uma foto Aqui, né amor? Isso E em Tupi-Guarani Aracaju quer dizer Cajueiro dos papagaios É, mas você sabia Que o caju Não é a fruta típica Aqui de Aracaju? Não, sabia não É a mangaba Ah, eu já comi Muito picolé de mangaba Mas é engraçado, gente Porque em todo canto Aqui que você vê Em Aracaju Tem muitos cajus, né? A decoração Eles usam muito Principalmente Caso do nome, né? Aracaju Mas a fruta típica Aqui da cidade E da região, né? É a mangaba Inclusive nós passamos Por uma associação Dos catadores de mangaba Eu prestei atenção Muito nisso no projeto Galera, e uma coisa Que a gente só descobriu Quando chegou aqui em Aracaju Que a cidade É a terra do caranguejo Olha só E não do caju Olha só Tem um caranguejo gigante Aqui É uma passarela Do caranguejo Que a galera construiu Pra lembrar Que a cidade é a terra Do caranguejo E aqui Fica a praia De Atalaia Que é uma das praias Mais famosas Aqui em Aracaju Olha só Você faz só Essa caminhadinha aqui E já chega Lá na praia Tem algumas barraquinhas Por lá Gente, olha só Quanto é o coco Aqui na orla Seis reais Água de coco gelada Quanto é lá em Fortaleza, amor? Dois e cinquenta Lá dentro de casa Às vezes dá uns cinquenta Mais lá na beira-mar Na estrada Eu presenciei Eu vi um coco De nove reais Nossa senhora Já comenta aqui embaixo Quanto é que custa O coco na sua cidade Galera Viemos agora Num local bem bacana Que também vale a pena Você incluir No seu roteiro Aqui em Aracaju Que é a orla Porro do sol E como o nome já diz O porro do sol daqui Dizem que é muito bonito Já vi fotos E realmente vale muito a pena A gente veio mais cedo Porque como a gente Não vai conseguir ficar Até o final da tarde Para assistir o porro do sol mesmo A gente veio mais cedo Para poder mostrar Para vocês também Esse lugar E aqui também Saem os passeios Para a crua do goré Isso aí O passeio leva Para a crua do goré E ilha dos namorados Que é um banco de areia Bem legal Para você fazer O passeio sai daqui De catamarã Mas também não vai dar tempo Para a gente fazer Porque recomendo Para quem tem Pelo menos dois dias Aqui em Aracaju Porque é um passeio Que leva aí o dia todo Para o porro do sol Também tem algumas opções De restaurantes De bares Tem esse bar do quiz Tem outro lá atrás também E é bacana Porque as cadeirinhas Ficam ali Pegando na hora Então você tem Uma vista bem legal Tem na cadeira Na sombra também E aqui é onde fica O embarque Para você comprar O seu ticket Para fazer o passeio De lancha Ou de catamarã Aqui também tem Algumas barraquinhas Vendendo água de coco Um refrigerante Também tem ali Vendendo cangas Chapéus Então é bem bacana Aqui para você vir No final da tarde Assistir o pôr do sol Ou até mesmo Para poder fazer O embarque dos passeios Gente, os passeios Que saem aqui Da orla pôr do sol É para essa Croa do Goré Que é bem famoso Aí o passeio Para Croa do Goré E Ilha dos Namorados Juntos Dá R$120 no dinheiro R$130 no cartão E só para Croa do Goré Dá R$50 no dinheiro R$55 no cartão Aí esse para Croa do Goré Você vai de lancha E o que é Os dois, né Ilha dos Namorados E Croa do Goré Você vai de catamarã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bacana, né? Porque aqui na Ola também tem estrutura de estacionamento, né? Várias vagas disponíveis aqui e a gente vai aproveitar pra ir nessa barraca de Havana. E parece que a chuva tá vindo, viu? Mas vai passar, se Deus quiser. Já que aqui é a terra do caranguejo, eu não poderia sair daqui sem experimentar o caranguejo de Aracaju, né? Nos falaram que não tá na época, por isso que ele não tá tão gordo, mas mesmo assim eu não ia dispensar. Engraçado que lá em Fortaleza tem a quinta do caranguejo, né? Que é bem famosa. Então quinta-feira é dia de comer caranguejo. Aqui nos falaram que todo dia é dia de comer caranguejo, então vamos aproveitar. Já comenta aí embaixo se você já comeu caranguejo, sabe como é que come. Olha só, veio aqui a tabuazinha e o martelinho. Eu particularmente não gosto de usar, prefiro quebrar no deste mesmo. Parece que o tempo virou aqui em Aracaju. Olha só essa nuvem de chuva que tá vindo. Já passou uma nesse instante, deu só uns pinguinhos. Mas acho que essa aqui também vai passar, se Deus quiser não vai chover. E aí eu tô vindo aqui perto do mar pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a Praia de Aruana, ela fica do lado da Praia de Atalaia, né? Que é onde a gente tá hospedado. Na verdade, as praias aqui são todas emendadas umas nas outras, sabe? É tudo colado. E eu tava até conversando com o César que aqui me lembrou muito uma mistura com a beira-mar de Fortaleza com a Praia do Futuro, sabe? Porque é uma orla, assim, gigantesca, com uma estrutura muito boa. Vocês falaram que foi reformado recentemente. E aí tem várias barracas, né, no caminho, com muita estrutura. É tudo muito organizado. Aracaju me surpreendeu muito. O mar aqui aparentemente é bem calminho, tem poucas ondas. Olha só, água clarinha também. E a temperatura perfeita, né? Padrão Nordeste. A faixa de areia aqui das praias são bem extensas, olha. Tem bastante espaço pra você correr, dar uma caminhada, colocar também a sua barraquinha. Olha só, tem uma família ali com guarda-sol, trouxeram os banquinhos. Então, assim, muito legal. Aracaju tá surpreendendo demais, hein? Porque eu tô amando a cidade, amei. As praias daqui são bem tranquilas, bem vazias. Nossa, amei. Galera, chegaram aqui nossos pedidos. E o negócio tá bonito, viu? A gente pediu aqui, é, posta de pescara amarela. Aí ela acompanha esse arroz, um feijãozinho, pirão também. E a gente pediu por fora essa salada especial da casa, que vem várias coisas deliciosas. Tá muito bonito. Gente, aqui em Aracaju também tem o Projeto Tamar. Olha só que legal. A gente já foi pra um desses lá na Praia do Forte, na Bahia, né? E é bem bacana de visitar. Gente, aqui em Aracaju tem um estacionamento que é só pra motorhome. E o César quis vir, por que quis vir aqui? Só pra dar uma voltinha aí, o que, amor, que tu disse? E os modelos aí, são em planejamento, né? Ai, meu Deus, esse meu marido. Olha só, tem várias. Que legal. Gente, nossa, é muito bacana. Olha esse, amor. Esse aí tá topo pra nós, né? Tem até uma motinha atrás. Muito bacana. Olha aquele dali, tá pra vender, amor. Não, mas esse aí eu não gostei, não. Olha o combizinho ali, ó. As combis aí, aqui. Aham. Eu acho muito legal esse que é reboque. Olha o banheirozinho ali, ó. É. Esse já é bem maior um ônibus, ó. A placa só lá em cima. Gente, vocês teriam coragem de morar em um motorhome, morar numa Kombi. Eu e o César, a gente tem vontade de passar uma temporada, né, amor? Sim, uma temporada. Fazer uma viagem, assim, grande e ficar dentro de um motorhome. Deve ser uma experiência massa. Esse aqui é o meu. Vou comprar agora esse aí. Nossa, amor. Logo um... Esse aqui é o meu. Ah, tá. Que é o que eu achei bonitinho. Nossa, esse aí é um sonho, gente. A estrutura é muito boa. Olha, tem um adesivo de urubici. Na Patagônia também tem um adesivo. Ah, esse aqui também. Ela foi erambulando. Chegamos agora aqui no Largo da Gente Sergipana. Onde tem várias esculturas que representam a cultura do povo sergipano, né. Inclusive, aqui, essas esculturas fazem parte do Museu da Gente Sergipana, que fica logo aqui na frente. Já, já, a gente vai visitar. Mas olha só que espaço bacana. Agora vamos conhecer o Museu da Gente Sergipana. Vamos lá? E aqui, você vai comprar vários tipos de artesionais. A gente tem couro, cerão, capalha, madeira. E ali, como as meninas estão interagindo, é com o nosso vendedor virtual, o José Vem. E aí, minha senhora, a senhora, que é? Oi, tenho agulha, tenho linha, tenho zíper, tenho coxete, tenho botão, tenho tudo o que a senhora precisa. Minha filha, tenho até cinto de castidade. Vai levar o quê, minha filha? Se você tem tosse, asma, chiado, no peito, bronquino, sinusito, celulito, fresco por item, use a garrafa, LX, sertaneja. E o preço? O preço é o freguês que faz? Quanto é que você paga por isso? Diga aí, meu freguês. R$2,00. Ei, vaca que você é, não. Não faça isso, não, nem pergunte. Ei, tá gota serena que tu é irmão de vaca mesmo, hein? Ele acertou. Passando agora por uma área que tem várias palavras regionais, né, que eles não vão falar aqui na parede. O nosso lá é o cearenseis. Aqui eles têm o linguajar deles. É o quê? Sete peixes? E aqui tem a tradução também. Na verdade, o significado de cada uma. Tem vários aqui que a gente tá identificando que a gente já fala lá no Ceará. A folosada a gente fala. É, a gente já fala lá no Ceará, né? Como é Nordeste também, então tem muitas palavras parecidas. Mas tem uma que eu não conheço, tipo Greta. Que significa festa, pequeno espaço onde passa luz. Bigu também, nunca ouvi o que significa carona. Vamos pegar um bigu, pegar a carona. Aqui nessa sala a gente tem um pouquinho da fauna aqui do estado. Olha que legal. Olha que legal. Gente, olha que legal esse espaço aqui que tem, que você senta, tipo, imitando um barquinho, né? E aí vão passando imagens nas paredes. Nesse caso, agora tá passando imagens do Rio São Francisco. Então você tá se sentindo como se estivesse no Rio São Francisco. Opa, vai trocar. Manguesal. Agora a gente tá no Manguesal. Tá, a sensação é que a gente tem como se realmente o barquinho que a gente tá estivesse andando. E comigo eu estou ficando tonta. Eu tenho um labirinto. E aí tá me dando assim nervoso. Mas é muito legal, muito legal. Você se sente como se realmente estivesse fazendo um passeio de barco. Vamos agora a parte boa. Pratos típicos. Aqui vocês vão preparar pratos da culinária sergipana, certo? Com a mão nessa altura de fora para o meio, joga o ingrediente que vocês acham que pode fazer parte do prato. O que não fizer parte vai retornar. Então não tenham medo de errar os pratos. De errar o ingrediente. Olha que a gente acabou de jogar. Deixa de novo que eu acho que isso vai conseguir você ver. Não, isso vai terminar. Porém, agora já tá pronto. Não vai ter mais como tentar a cenoura. Casquinha de aratu vai ser um dos casos que temos de origem indígena. Primeiro, o aratu é um desses caranguejos que pegamos no Mangue. É um dos menores. Então não dá para você fazer o prato com apenas um. Você vale o aratu para poder fazer uma refeição. E caranguejos em geral, que são pegos no Mangue e são pratos de origem indígena. São consumidos muito antes da chegada dos portugueses aqui. Porque podem prová-lo na orla. É fácil de encontrar. Não só casquinha, um pastel de aratu. Legal. Esse espaço aqui, todo fez parte da minha infância com esses objetos. O pilão. Minha mãe fazia a paçoca. O pote. O fogão a lenha. O coador de café. O tacho. O ralador de milho para fazer a canjiquinha. E o abanador do fogo. Minha mãe tinha tudo isso aqui. E o filtro de velho, que a gente lavava ele com um pouquinho de sal e açúcar. Esse aí eu também peguei. Gente, aqui é tudo destinado ao cordeiro. Você vai totalmente interar tudo. Isso é fascinante para você. Tem esse papel de retorno. Vê se tu lembra disso aqui. Ah, era o guarda-chuvinho. O chocolatinho. De mel. O chocolatinho de rapadura. Isso é uma confinação da época no Tela do meu tempo. Era um guarda-chuvinho. Vira aí em português. E era de chocolate. Ah, é pirulito de mel. Isso é um pirulito de mel. Eu peguei. Também, né? Castanha. Espanador. Bila. Olha ali a Bila. A Bila aqui em cima. Ah, legal. Olha aí a Bila. Aqui é chama bolinha de gulhos. Lá no Ceará é a Bila. Eu chamava de Bila. Pião. Pião também. Olha aqui que top. Amor, esse aqui está em minha cara. Esse aqui. Molho de pimenta. Muito legal. E aqui no final da visita também tem uma lojinha, né? Do museu. A gente tem vários artesanatos e esculturas que lembram a cultura local. E aqui em frente ao museu a gente tem uma estátua de Maria Feliciana. Que ela foi considerada por muitos anos como a mulher mais alta do Brasil. Ela tinha 2 metros e 25, gente. Olha isso. Gigante. Quase o dobro da minha altura. E uma visita a uma cidade só é completa se a gente visitar Aracado. Que é uma coisa que a gente adora. A gente veio agora aqui no mercado de Aracaju. E na verdade ele se divide em três. Porque tem mercado de artesanato. Tem mercado de frutas. Tem mercado de peixe. É tudo junto e misturado. A gente vai mostrar um pouco pra vocês. Essa parte que a gente está passando agora. Tem frutas e verduras. A gente já é a parte do mercado de peixe. Ela está bem lojada. Olha aí, amor, as panelas. Lindas. Olha aí que lindo, amor. É top. A gente vai dar ferramenta. Galera, chegou ao fim a nossa passagem pela cidade de Aracaju. Infelizmente, porque nos surpreendeu bastante, não foi amor? Muito mesmo. A cidade é muito organizada. A orla toda organizadinha. Com uma estrutura muito bacana. Demais. Infelizmente a gente só tinha um dia, né? Então é muito pouco pra tudo que a cidade tem a oferecer. Mas espero que vocês tenham gostado aí desse mini tour que a gente fez. E inclusive agora estamos indo para Piranhas. Hoje a gente vai fazer base pra conhecer os cânions de São Francisco. Saindo aqui de Aracaju tem passeios, né? Bate e volta pra ir conhecer os cânions. Mas eu acredito que seja bem cansativo pela distância, né? E indo mais lá fazer o passeio. Então a gente tá indo pernoitar por lá na cidade de Piranhas. Vamos fazer passeio dos cânions de São Francisco. Vai ter Rota do Cangaço. Vai ter Centro Histórico de Piranhas. Vai ter muito mais pra vocês. Mas isso será no próximo vídeo. Então vai lá no nosso canal. Se inscreve. Ativa o sininho. E curte os nossos vídeos. Já comenta aqui embaixo o que você achou da cidade de Aracaju. E pelas imagens que vocês viram. Se imaginavam que a cidade era desse jeito. Enfim, comenta aqui embaixo. E é isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.